Deus, de Deus convidado, vem pela fé, andar sobre as águas, quem irá se atrever e responder? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, gente. É muito bom assistir vocês aqui de casa, mas é demais, tá aí? Que saudade que eu sinto de estar aí com vocês, de cantar, de sentir essa vibração. Bom, eu tô bem feliz que vocês já estão aí, eu tô feliz porque esse dia tá chegando e a gente vai poder cantar todos juntos. Mas agora eu vou cantar com vocês aqui da minha casa, da minha sala, a música que eu já dei um spoiler, né? Que é Firmes nas Promessas, eu acho que essa música merece a gente ficar de pé. Vamos ficar de pé? Eu vou ficar de pé aqui na minha sala e vocês ficam de pé aí, pode ser? Vamos lá? E falando sobre promessas, eu vou ler pra vocês a promessa que mais fala o meu coração. Eu sempre leio quando eu tô desanimada, que diz assim. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o próprio Deus irá à sua frente. Ele nunca o deixará, ele nunca o abandonará. Amém? Vamos cantar? Firme nas Promessas? Ouça a voz de Deus convidando. Vem pela fé, vem pela fé, anda sobre as águas, que irá se atrever e responder. Somos nós que aqui andaremos, tendo em Deus e não no que vemos. Nós vamos ver cada oração, se cumprir pela sua mão. Pois o que Deus prometeu, ele irá realizar. Nós vamos ver seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem perder. Vamos firmes nas promessas. Mesmo que as trevas nos sentem, sua luz nos mostra o caminho. Se é real, Deus está nos guiando aqui. Deus nos deu as chaves do reino e nos fez libertos da graça. Nós vamos ver cada oração, se cumprir pela sua mão. Pois o que Deus prometeu, ele irá realizar. Nós vamos ver seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem perder. Vamos firmes nas promessas. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Nós vamos ver cada oração, se cumprir pela sua mão. Pois o que Deus prometeu, ele irá realizar. Nós vamos ver seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Seguiremos sem temer. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Vamos firmes nas promessas. Seguiremos sem temer.